Nós somos uma boa, o time mais forte da Zona Norte Nós estamos sempre chamados, bebendo e fumando baseado Nós viemos mais de apoia, com razão vamos vencer A festa começa na PDB E o nosso ceguês não para de chorar Nós somos uma boa, o time mais forte da Zona Norte Nós estamos sempre chamados, bebendo e fumando baseado Nós viemos mais de apoia, com razão vamos vencer A festa começa na PDB A festa começa na PDB O nosso ceguês não para de chorar O time mais de empada vai jogar Nós somos uma boa, o time mais forte da Zona Norte Nós estamos sempre chamados, bebendo e fumando baseado Nós viemos mais de apoia, com razão vamos vencer A festa começa na PDB E o nosso ceguês não para de chorar O time mais de empada vai jogar Nós somos uma boa, o time mais forte da Zona Norte Nós estamos sempre chamados, bebendo e fumando baseado Nós viemos mais de apoia, com razão vamos vencer A festa começa na PDB E o nosso ceguês não para de chorar 3, 2, 1 Estou aqui com a Aline, que é torcedora da equipe do Lagoa Ô Aline, mais uma grande final e a torcida é em peso E você também está gravando aí, né? Estou, não posso perder nenhum minuto E o que você acha dessa grande final de hoje, Aline? Se Deus quiser, nosso Valeu Foi da Lagoa, com certeza, Lagoa na cabeça 4 a 0 4 a 0, não confiamos Falamos aqui com a Aline e as torcedoras aí da equipe do Lagoa Foi um grande evento, todos estão de parabéns pela organização Pelo time que chegaram até a final com mérito E vamos agora só festejar tudo junto, né? Tanto o Cassi como o Lagoa Acho que a equipe toda está bem A equipe toda está bem Obrigado, Márcio Valeu, obrigado a vocês Até mais Além de um time forte, grandioso A torcida também está chegando em massa, hein, Márcio? É, a gente vem sempre numa crescente Cada jogo a torcida vem vindo mais Ela canta os 40 minutos E canta pra nós, é o que a gente conversa lá sempre Cantar pro nosso time, que é o que importa Vamos torcer pra nós, não contra os outros Porque a gente tem time lá dentro da quadra E eles também tem, a gente tem que estar sempre respeitando Essa torcida maravilhosa traz sempre o melhor pra nós E a festa vai ser feita também pela torcida do Cassi, que é uma torcida punk também Show de bola E são nossos co-irmãos, são lá da Quebrada Exatamente, não, a gente é tudo da mesma Quebrada Tudo lá da Vila Maria E aí a gente vem, na verdade, é pra gente jogar futebol, se divertir E a nossa amizade vai ser sempre eterna entre nós e o Cassi, que é tudo tranquilo Vamos fazer aquela festa hoje aqui, se Deus quiser E o que você achou da competição em si, no geral? Cara, uma competição que já vem há anos crescendo Esse ano cresceu mais ainda É o primeiro ano que a gente disputa Temos que agradecer aí por tudo que o pessoal tem feito aí da direção aí do campeonato E tá rolando legal, espero que continue assim E o ano que vem pode contar com a gente, que possivelmente a gente vai estar Falamos aqui com o Márcio, colaborador aí da equipe do Lagoa Que daqui a pouquinho vai estar em quadra, obrigado Márcio Obrigado vocês, obrigado vocês pela cobertura aí Show de bola, vamos que vamos MC Faial da Vila Maria, família, tamo fichadão com o Lagoa, tá ligado? Lagoa, Lagoa, é assim ó MC DVM pesadão e nós vem aqui só representando o Lagoa, tá ligado? E paz gostosa eu vou mandando, é o Fael que fez pra tu Vai que tá chegando a hora de tu mexer o bumbum Esse é o novo aquecimento, tu se acaba no peru Se concentra na batida e vem jogando o bumbum Já que tu gosta e se excita e balança o bumbum Dum 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 Vai balançando o bumbum Dum 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 Vem jogando o bumbum Dum 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 É isso aí ó, os dois MCs aí ó É o Lagoa hoje É o Lagoa hoje Já ganhamos O que é isso? O que é isso? Essa final é um pouco diferente por ser um campeonato em outro bairro, porém com dois times lá da Vila Maria, que são dois times vizinhos, querendo ou não, tem uma rivalidade, mas dentro da quadra o jogo é como qualquer outro, apesar de ser uma final, vai ser o jogo que vai coroar e que foi feito durante o campeonato por ambas as equipes. Música 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 Com certeza, os meninos estão aí focados, garra e é isso aí. Vai dar cacique então? Com certeza, vai dar cacique. E a menininha aqui, mostra ela um pouquinho, tudo bem com você? Você está se torcendo para o cacique? Então fala assim, cacique de Rambel, fala. Cacique de Rambel. Tá aí, falamos com a Carol, que é a grande torcedora da equipe do cacique de Rambel, e ela fala que vai dar cacique de Rambel, e olha, uma torcedora que está aí até pintada. Obrigado, Carol. Obrigada. E a gente está nos fortalecendo porque a caneca está ficando aqui na Zona Norte, e dois times bons, Lagoa e Cacique, e a gente, somos muito agradecidos a toda a comunidade aí da Vila Maria, do cacique do Lagoa, por nós estar aqui comemorando essa festa maravilhosa, linda aí, porque nós merecemos essa caneca. E aí Boa noite. 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 Boa noite.